Entendi. Ah, entendi. Tá gravando mesmo? Ah, peraí que agora eu mordei uma mira. Nossa senhora, eu tô errando, tá aí demais. A mira é o que que aparece, Alexandre? Eu acho que o alvo marca como se ele tivesse... Ah, acho que eu mordei aqui agora. Ah, tá vendo o alvo? Aê! Aê, menino! Aê, eu mordei nem ver a nuvem, eu tô olhando pra nuvem, eu não vi nada. Só que eu tô vendo um... Tá doido? Rapaziada, é o seguinte, se tava bom, agora tá melhor ainda, parceiro. Por apenas 5 centavos no pacote promocional, você pode tá levando essa bróis pra casa ou 15 mil reais no seu pix. Além disso, tem mais 9 bilhetes premiados. 8 bilhetes valendo 500 reais e mais um valendo 1 mil. Corre pros stories, faz a fézinha de vocês que a moto vai completar, o ganhador escolhe, ó. Pega a visão de como que a bróisinha tá bonita aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Por apenas 5 setapos que eu falei aí no vídeo, você tem a chance de ganhar essa Broiz ou 15 mil reais no seu Pix. Galera, não é só a moto ou os 15 mil no Pix não, são mais 9 bilhetes premiados. Galera, vai no meu Instagram, lá eu explico melhor pra vocês como que funciona pra você participar, mas é muito simples também, só você clicar nesse card que tá aparecendo aqui ou no primeiro link na descrição desse vídeo que lá vocês vão tá conseguindo participar. É muito, mas muito fácil, galera. Independente do seu estado e da sua cidade, você pode participar. Se você morar longe, é só você escolher o Pix, que é na hora o prêmio. Galera, o sorteio é feito pela Loteria Federal assim que a gente bater 100% e aqui tá a nossa porcentagem, o nosso progresso dessa ação. Bateu 100% a gente sorteia a Broiz. E galera, vamos participar aí pra vocês. E é isso, vamos pra esse vídeo que esse vídeo ficou pesado, hein. É galera, tem uns 3 anos que eu não venho nesse lugar quanto que eu vim aqui hoje. Recebi o convite, né. Ah, vem aqui, vou fazer uma jantinha pra você, pá. Beleza, vamos lá. Acompanha ele aí, começando mais um vídeo novo no canal. E pra subir nesse lugar, onde que é agora? Tô perdido. Começando mais um daily vlog. Vamos jantar, vamos jantar. Jantazinha diferenciada hoje, hein. Eu nem tempo. Aí, eu posso? Cadê a Alexandra, entendeu? Tá chegando, tudo bem? Bem. E aí, eu dou um salvinho pra galera. Oi. Resolveu me chamar pra jantar, gostei. Ah, já chamei. Beija, dedinhos. Ei. Ai, as bolinhas de pedro. Ei. Calma, gente. Ai, que coisa linda. Eu não vou tentar estar bravo comigo aí, Daniel. Ele não tá mais bravo não. Ele não tá mais bravo não, Nubia. Ele já tá me lambendo, ó. E quando eles vêm, eles vêm lá também, né? Aí, Nubia aqui. Aí, ele estranhou porque tá dentro da casa dele. Né, Murito? Nubia reformou o apartamento dela todo. Ó, a sala, a cozinha. Aham. O que você tá plantando aí de junto? Fazer um purêzinho de batata, um saladinho. Tá, vai com salto esse pedaço aí. Tá nada, tá de boa. Carrinha. Nossa, eu pensei em trazer isso aqui, mas eu falei, ah, não, a Nubia deve ter feito antes. Ah, é, vina gretia. Que uma coisinha. É, básico, gente. Gosto muito. Todo mundo tá tentando fazer dieta, né? Porque o treino foi. Tá mesmo? Você só voltou treinar? A gente voltou e foi no endócrino. Não sei se não tem cara. Endócrino não é hormônio, né? Endócrino é melhor tudo, né? A gente foi, voltou nele. Agora fazer o treino direito, né? Porque... É, meu filho, depois dos 30, se bobear, é... Não, foi uma coisa que eu falei com ele. Eu nunca tive dificuldade de mais. É, filho, é dessa vez, menina. É, menino. Vai. Ele falou que o meu metabolismo... Você tinha parado de treinar também, né? Mas eu já tava treinando pelo meio que... Aceler... Ah, fica mais lento o metabolismo da gente. Acelerado, você não precisa engordar, não. Ele fica lento quando engorda, não. É, ele... É isso que eu ia falar. O meu metabolismo fica três vezes mais lento. Que nem eu. Eu já não engordo por nada, mas depois dos meus 30, se eu não cuidar também, filho. É, filho. Vou virar uma bolinha. Olha o seu pai, né? É, papai engorda, filho. Fácil, deixa ele cuidar, não. Tá muito lindo. Ih, bichuco. Mais? Ah? Eu tô com 25 já. Falando isso? 25, tem uma rapa pra caralho, não. É verdade. Estreja da mais rosetaça e cura. Porque o meu biotipo também, Alexandre, é ectomorfo. Aí não engorda, se tiver ruim de engordar, vem ganhar massa, é. Tá com o nome da mamãe, porque o seu já rasgou. Que isso? É só aquela lembrancinha. Não mostra isso, não. Ah, tá. Mas é pra pendurar hoje na porta, você falou? Olha, abre aí. É da... Opa! Opa! Essa aqui veio de onde mesmo? Lá da Aparecida. Lá da Aparecida. Qual o país, quer dizer? Ah, o país do Brasil, né? Não, não. Ah, você não foi de fora, não? Achei que você tinha trago de fora. É a Aparecida aqui da... Da Aparecida, da Aparecida, da Aparecida, não é? É vidro? Ah, peraí. Não é vidro, não. Eu troquei porque a mamãe pegou o dela, eu peguei o seu saco onde ficou. É assim o caso. É. Tá abençoado na Santa Missa do Domingo, dia de ceia, maravilhosizinho. Não, fala aí como é que é. Tá abençoado na Santa Missa do Domingo, na ceia, recebeu água benta pra te proteger. Glória a Deus, aleluia. Tá abençoado, você coloca isso aí na porta do seu quarto, ou no seu quarto. E aí, Alexandre, trouxemos pra você. Vim de espírito santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles no fogo do nosso amor. Enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Eu lendo é feito demais, mas é linda a mensagem. Vou ver, Alexandre. Alexandre tá achando o bico. Não, eu tô com a dica isso, eu não vou te falar, viu? Mas é assim, por isso que a gente tem que ler mais. É, velho, nossa senhora. Não, eu tô só te zoando. É porque tá pequenininho também. Ó pra você ver como é que tá pequenininho pra ler, ó. Não, não. Não, as letrinhas eu não tô enxergando direito. Que tá pequenininho. A letra é fina, ó. Eu tava lendo de longe assim, ó. Olha que eu tava lendo aqui, ó. Fica ruim pra ler, ó. Tem que ler de pertinho. Gostei, obrigado, viu? Todo mundo quer muito, muito. Na porta do quarto que é bom colocar no caso. Ou da casa, né? Ou da casa, qualquer lugar. É, mas é melhor do quarto, porque dá a casa por causa da porta pra abrir. Onde o seu coração sentir de você colocar, você pode pintar o quarto. Tô precisando de proteção, viu, bicho? Só Jesus na causa, tá? Só Jesus, bicho. E você dormir aqui, porque eu sabia que você ia querer jogar com ele. O Alexandre gosta muito, é o esposo da minha irmã, gente. Ele gosta muito de videogame, né, Alexandre? O VR é o óculos. É, pra jogar o quê? Jogo de tiro? Qualquer um. É, pra jogar um tiro ali. Olha isso, velho. Nós vamos testar depois, então. Vou querer fazer um teste. Eu nunca nem visto, assim. Nada, mas isso é muito legal. Você fica... E é o PS5 também, não é? É, eu fiz recopado o PS5. Caramba, que massa. Quando eu coloquei o jogo, foi falado, a chuva, isso é muito legal. Fica muito real, não fica? Não sei, você sente tudo. Até a água do jogo, você sente o carro chegando. Você fica assim, ó. É muito legal. Eu vou testar e eu vou pedir a Rubio pra me filmar. Que dá pra ver o que a gente tá vendo na TV, não dá? Dá. Aí você filma assim, eu... Igual o que colocou uma... Como que é aquele? É um que já vem pronto, eu acho, pra você testar. Tinha os dinossauros que ficavam assim, meu Deus, vai ficar assim. Aqui, se jogar, sabe de que jogo deve dar medo? Tipo Resident Evil, jogo de terror, tá ligado? Tem, tem. Deve ser muito irado usar isso aqui, velho. Mas deve dar muito medo também. Ele começou a jogar um desse de noite, ele parou, ele tirou o óculos. Tá ficando com medo. Olha que massa, galerinha. O que é que foi, ôs geringas? Eu vou testar, o Alexandre vai colocar o jogo ali. Tá até mexendo na TV, filho. Caramba. Agora chegou a hora boa, picanhazinha. Tô comendo aí, galera. Daqui a pouco eu vou jogar um videogame, né, Alexandre? Isso aí. Não esqueci do videogame, não, viu? Agora eu fiquei curioso, pô, pra aquela parada. Eu, que aí você não aparece, se você tem vergonha. Mas aí você pode falar de fundo, só os alagões. Aperta aqui. Isso, aperta aí e puxa aqui. Puxa pra trás, isso. Aí soltou o trava, né? Isso, pra puxar o massa, você conseguir pra dar espaço. Ah, tá, entrou. Aí o seguinte, essa, opa, coloca a parte de trás, bem na sua nuca, bem embaixo. Ah, bem embaixo. A parte de trás. Bem atrás mesmo, Alexandre? A parte da nuca, sim. Agora a testa, você pode colocar mais pro alto. Pode crer. Ah, entendi, entendi. Aí esse botãozinho da frente que eu te mostrei da sua mão direita aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse botão aqui? Aham. Aí você joga ele pra frente ou pra trás? Pra você ver. Aí, ó, pra ajeitar aqui a visão do cara. Aí, você tá vendo a grade aí? Aham. Chega pra cá. Tá tipo redondo em volta aqui. Isso, vem pra cá. Vem pra cá. Toma, toma, Natan. Nossa, é cicliceiro. Nossa. Oi? Você tem que ficar dentro dessa grade. Meu Deus, ficou tudo preto. Aí. Tá dentro da grade? Tá, não, tem que ficar no meio certinho. Você tem que ficar dentro da grade. Chega pra cá. Fica apertar um pouquinho, Alexandre. Ih, apagou a câmera aqui. Isso porque tá só com... Não, ela tá gravando, ela só apaga mesmo. Só clicar no meio da tela. Aí, se você quiser apertar mais pra ficar mais firme. Peraí, tá errado. Eu tô de ponta. O meio tá aqui, assim, Alexandre. Chega pra frente. Tá escuro. Tá escuro? Peraí. Aí, ó, tô quase no meio. Peraí, agora sim. Acertou? Ah. Então, chega mais pra frente. Então, peraí. O sofá. Pra frente aqui, sofá? É. Não, eu tô tipo no meio agora, certinho. Você tá conseguindo ver direitinho? Tô, tá aparecendo. Mas a imagem tá meio que de lado aqui, ó. Gamer. Peraí. Mas ou é a TV, agora eu não sei. Você tá conseguindo ver? Tô. O carrão verde, pá, e eu já tô no volante. Como é que o controle... Já tô dirigindo já, Alexandre? Ui, caralho, eu tô filmando errado. Toma, mano, filma aqui. Filma você. Ó, cuidado. Ah, agora tô vendo. Ó, pra acelerar é sozinho? Como é que é? Não, acelerar é normal. Giro. Aqui, ó. E aqui você freia. Entendi. Freia pra você olhar por dentro do carro. Mas não tem como. Aqui, Nata, freia. Tá, freia. Para o carro? Peraí, vou parar. Segunda, primeira. Aí, olha por dentro do carro pra você ver. Como é que você consegue ter usado o carro. Caralho, mas tem alguém aqui, mano? Tá vazio, porque eu ia botar a mão no banco e a gente. E aí, só aqui. Mano, esse é o Mickey Marcella. Tem que arrumar o desse. Não, você quer ver depois do outro. Olha lá, atrás do carro, peraí. Banco é irado. Olha o que que ele tá vendo. É o que ele tá vendo. É o que ele tá vendo, filho. Olha o simbolzão, gritou, hein. Olha pra trás de novo, Nata. Só, ó. Ele tá vendo exatamente assim, ó. Rapaz, veio o carro direitinho, velho. Que irado. Acelera. Peraí que eu fiquei curioso. Ensina ele, Pachão. O meu ombro tá na frente. Caralho, olha os botãozinhos. Olha o console, olha o console. Tá filmando quando fica escuro, tá, né? Deixa eu ver, ó. Macha sozinho, Alexandre. Troca sozinho. Se você quiser escolher outro modelo, é só que sai normal. Peraí, peraí. Vou ter que fazer um ajuste. Mas isso é uma Fórmula 1, é um de tartaruga, que ele não tá acelerando. O motorzinho é onde, aqui mesmo? Aqui, ó. Aqui? É. É, esse que você já faz. Ah, e aqui? Nossa, agora ficou perfeito, velho. E tem outro botão aqui, ó. Aqui, aqui. Aqui, ó. Aqui, ele abre ou fecha as lentes. Roda ele pra você ver. Ele é rodado? É. Passa assim o dedo. Ah, tá. Entendi. Aí, se ele vai ficar embaçado, é o ajuste que você tem que fazer. Nossa, velho. Isso aqui é igual um óculos. É isso aí. Tipo assim, uma lente, tá ligado? Pra você ver o que fica... Ah, não, cara. E coloca o fone também, pro seu ajuste. Ah, é o barulho. Tá aqui, ó. Um aqui. Penduradinho, hein? E tem um outro lado. Cadê? Deixa eu achar ele. Pendurado. Ah, é. Tava faltando isso pra ficar mais girado. Nossa. Se eu arrumar um desse, eu não saio de casa mais nunca. É verdade. Agora acelera. Mete o pé aí. Caramba. Fred. Vocês ficam vendo aí também na televisão? É, a gente vê. Vocês veem topar piloto? Mas quem tá vendo, assim... Ai. Ai, demônio. Eu treino muito rápido. Camilo. Nós já perdeu. Ele tá de novo. Pera aí. Tem outros modelos, tá? Tem? Tem. Não, deixa esse aí mesmo. Tá maneiro de lamborgueira. Vambora. Olha, Alexandre, o mapa fica aonde? Pra me ver as curvas. Cara, eu acho que eu tirei ele. Pera aí. Mas no vermelho, sabe, né? Frear. Perdeu de novo. É difícil. Não pode correr tanto assim, não. No vermelho, você tem que frear. Vou tirar um pra me escutar vocês. Pera aí. Como é que é, Alexandre? No vermelho, você freia. Ah, tá. Entendi. É isso que eu observei agora nessa batida. Quando tá ali, eu tenho que reduzir, ó. Isso. Piu. Ah, mas aí eu quero dar um drift e eu tô rodando o carro. Vou parar de palhaçada. Vou levar na moral agora. Pera aí. É porque eu quero entrar de lado, né? É da cor. Mano, que doideira. Tem como olhar na retrovisão. Não pode olhar pra trás, não. Tem que ser no retrovisor, né, Alexandre? É muito legal, né? É da hora aí, ó. Se eu sair na moralzinho, você dirige direitinho, tá ligado? Pera aí, que deu um trem ruim aqui. Eu não sei se o óbvio... Eu não sei você, mas eu fiquei enjoada com esse jogo aí. Ah, é a suora, tá? Porque às vezes o... É que saiu do lugar, eu acho. Aí, agora ficou de boa. Ah, que rapidinho. Esse trem cheio de curva, eu fiquei enjoada. Apertar mais, né? Aí, ficou melhor. Não, ficou bom agora. Aí. Nossa, agora ficou perfeito, Alexandre. Tava faltando esse aí mesmo. Ah, eu achei. É, tava um pouquinho embaçado. Aí, tipo, embaçou mais do nada. Não, agora tá chegando direitinho. Não, não, não vai ter, não. Eu tô vacilando. Aqui, vai lá nos carros. Como é que faz? Sair. Sair. Tem outros modelos aí. Sair. Ah, lá, ó. Essa parada aqui que eu tava te falando, Alexandre. Ah, mas você tá ventando, né, na TV? Tô, tô ventando. Que é a pista, não tem na tela. Eu olho em algum local, sei lá? Eu acho que eu desabilitei. Ah, não, mas então tá tranquilo, hein? Porque eu achava que tinha que, tipo, olhar diferente no painel do carro, sei lá. Eu apertei X. Nossa, tá aqui, ó. Já comecei, né? Viajei. Peraí, Alexandre. Deixa eu ir mais uma nessa aqui. Não, pode ir. Eu vou parar de rodar o carro, porque eu tô querendo fazer graça. Vamos ver se ele consegue passar dessa curva aí. Não, eu dou. Eu vou fazer ela inteira pra você ver, então. Ah, custa, ok. Mas agora eu segurei ele, filho. Ah, mexe. Mas você tem que acelerar. Não dá pra você passar devagarzinho aqui. Não funciona, mas aqui é muito capulho. Capulho. Vou ir na moral. Vou bater mais não. A última que eu bati. Nossa, mano, é muito irado, velho. Eu tô viajando nos detalhes, tá ligado? Até a hora de bater, eu tô olhando o retrovisor, o carro rodando. Que doideira. Parece que você tá realmente dentro do carro. Ó, aqui eu vou ter que vir mais aberto e reduzir, ó. Voltando as marchas, ó. Ai, mas bateu ainda. Nossa, que leve isso. Ah, melhorou. Volta do carro, Alexandre. É que volta aí. Só voltar com bolinha. Não deu reflexo pra ele. Não, não, né? O óculos. Não, tá. O óculos tá direitinho, ó. Volta aí com bolinha. Bolinha. Volta de novo. Sai. Olha, volta. Bolinha. X próximo, né? Ah. Aí, anota horrível que eu tomei. Também? Só bater no carro. Aí, ó. São esses carros aí, ó. Ah, rapaz. Esse carro... Tem mais pra cá, tá? Tem mais pra cá. Esse... Tá, quanto mais pra cá, mais forte. É, que são as licenças que eu já tirei. Ó o Mustangão. Nossa. Pagano, Zonta. Acho que tem mais pra cá ainda. Ó, o GT doido ali também. Aí, até que... Esse aqui é o mais bravo, no caso. Esse é chato pra caralho. Ação traseira. Muito ruim. É, não sei lá. Tô batendo naquele primeiro, nesse aqui, então. Vou de Fórmula 1. Só pra ver como é que é o carro de Fórmula 1. Esse é rápido, cara. Nunca entrei dentro de um carro de Fórmula 1. Não é hoje? Não é hoje? Não é hoje? Peraí. Fala. Mentira. Esse é rápido, hein? Esse é rápido. Caralho, Alexandre, você realizou um sonho meu. Eu nunca achei que ia entrar no carro desse, parceiro. Ai, meu Deus do céu. Nú. Peraí, porque eu acho que eu tô fora da zona. Tá aparecendo o círculo preto. Então você tem que estar sempre dentro do quadrado, daquela gradezinha. Sim, mas sumiu agora de novo. Acho que tá certo, então. Peraí. Você tá vendo o carro? Tô. Tô direitinho agora. Porque tinha aparecido a grade que ele tinha falado, que era hora de... Nossa, essa curva aqui, cruz creme. Confirma aí. Aham, porque... Opa. Eita. Ai, não, saiu. Gente. Ai, eu não gosto de usar, mas o certo é usar o de... Hum. Bora. Se pegar o jeito, moça. Porque tem muito tempo que eu nem jogo videogame também. Tá estranho até o jeito de segurar o controle. Pô, mas tá mandando bem, pô. Não, é porque agora eu tô indo entrar em ti, pô. Aquela hora eu tava fazendo graça e ia entrar em Andrinha e tirar as curvas, ó. Ó, reduzindo o março pra frear. Estica. Ah, tá aqui do lado, Alexandre, a pista, ó. Ah. Eita. Ó. Segurou. É aqui, ó. Tá do lado direito aqui. Agora eu vou fazer ver o negócio. Fiquei bem de cantinho. Tem que olhar pro lado pra ver. Olha, cadê? Curva, curva, curva. Aqui. Passou. Essa curva. Eu fui olhar o negócio, eu me perdi todinho. Coloca o outro só pra ele ver, Pachão. Pra dar tempo. Não, eu não gosto disso, não. Vai lá, Lofo, então. Só pra ele pôr o outro, pra você ver o outro. Tinha pra ter, peraí. Toma. Pode sair do jogo. No caso é o quê? Outro carro, você fala? Não, outro jogo. É, você tem de tiro? Tenho, é isso que eu quero cortar agora. De tiro não, só um dinossauro, Pachão. Aquele... Ô, tem isso, tem quase 10 minutos já. Que que pega, galera? Eu não consegui, sei lá, eu fico perdido porque eu tô dentro do jogo, tá ligado? Aqui, André. Abra a mão, deixa eu fechar pra fechar o pôr. Isso aqui. Aí. Isso é o quê? O botão controle. Ah, tá. Esse é muito legal, esse negócio. Agora, você tem aqui a manete. Tá, isso aqui faz o quê desse lado do caso? Entendi. Tem uns botãozinhos aqui, né? Aqui é o controle, aqui é o Y quadrado. Sim, entendi. Y quadrado aqui, ó. Os dois de baixo. Vou colocar na mão direita agora. Isso aqui faz o quê? Tem um botãozinho aqui também. Ele atira. Posso clicar. Aí ele atira, né? Toca a mão aqui pra essa mão. Aí. E a mesma coisa aqui agora. Fecha a sua. Tá, entendi. Entregou? Entendi. Pera aí, aqui tá o triângulo. A hora que você começar o jogo, você vai ver. Vai tá, você não fala que é muito velho, ó. Pode desligar esse ventilador. Vai que ele sobe aí, mete a mão. Mas é um foda aí, sei lá, gente, empolgar aqui, levantar. E não é só isso, não. O celular tá onde, gente? Tá aqui. Esse você vai ter que jogar em pé, tá? Esse é em pé. Ah, não, mas agora eu vi a parada aqui. Sai, cachorrada. Sai, Fred. Calma aí, deixa eu... Tá, a TV tá aqui na frente. É muito legal esse daí. Mano, que da hora. Só que agora eu tô enxergando vocês preto e branco. É porque as câmeras filmam a gente pra você não se perder. Ah, não se perder no local, hein? Esse é muito legal. Você também gostou, eu tô gravando tudo depois, você escolhe. Ó, apareceu aviso em algumas instantes que você precisasse se movimentar ou balançar os controles PSPR2-6. Certifique-se de que não há objetos ao seu redor para evitar ferimentos. Pode desligar esse ventilador? É. Tá vendo que tá falando do X aí? O X é aqui, ali embaixo. Exatamente, isso aí. O X quadrado... O X... O X... O X bolinha. O X bolinha e aqui é quadrado e triângulo. Isso. O quadrado é embaixo? Deixa eu ver. É. Ah, entendi. O quadrado, triângulo e o X bolinha. O quadrado, triângulo e o X bolinha. Acho que é como você é agora. Ah, mas tem que ligar o controle. O X. Tem que apertar o X pra tá perdendo. Isso. Se eu vou ver o pressão, você vai conectado. Em seguida, pressione o botão do PSP. Aí, apareceu. Gente, olha, eu fiquei, assim, impressionada com... Aperta o X, né? O X... Isso. Vai pra você agora. Você já tá valendo? Tá, eu tô... Aí, aí que você começa a configurar o jogo. Olha, a parada tá pra cá, ó. Toma, vai. Detecção de movimento ocultativa. Ui, calma aí. Deixa eu desligar esse ventilador que eu tenho medo. Coloca o verdinho ali. O verdinho? É. Tá. Sai daí, vem pra cá, Céss. De pé. Isso aí. Peraí. Porque a parada tá aparecendo pra cá, no caso. Então, aí, você vira pra cá, que você tá de frente pra TV e aparece aqui. Fred e Meg, sai daí. Certa aqui em cima, aqui, esse aqui. Segura. Que ele vai... Aí, agora posicionou aqui, né? Ah, os controles dá pra ver no caso. Só que desligado, ele vai meter. Ó, o pé lá em cima, não? Ah, eu sei. Ah, é. Olha os três, Alexandre. Continuar não, né? Conforto ou acessibilidade? Acesse. Coloca conforto, porque se você continuar, você vai pegar um parte andando. Ah, entendi. Que é tipo um treinamentozinho, em casa. Caralho, que irado. É muito divertido esse. Nossa. Ele tá igual eu. Igual o Tottenham. Fiquei desse jeito. Caralho. Tem uma escada aqui, palo de castelo. Ó, que doido. Peraí, aperte. Coloca pra você ver. É do barquinho que vai no barquinho primeiro, Cachão? Novo jogo. Se você já olha, o negócio já seleciona. Ó, bota aqui pra mim, no microfone. Eu escalei seu rosto. Ah, não foi? Aí. Porque o olho já seleciona. É, você olha pro lado, né? Uai, ficou tudo preto. O que aconteceu, Cachão? Porque eu ponho e apagou. Ah, não. Voltou, voltou. É o jogo, é o jogo lá. Espere. O que você tá fazendo? Cadê? Gente, é muito massa, tá ligado? Gente, é muito massa esse daí. É X, bolinha, quadrado, tem um, né? Isso. Ui. O que foi, cara? Você tá ouvindo? Tô. Sem ver o que ela toca. A gente devia ter... Aham. Tinha que vigiar a fulana dentro. Olha aí, Fred. Eu tô achando que é um peixe. Tira isso dali, paixão. Dá pra sentar essa bomba com o bebê. Eu tô num barco, velho. Olha a água, Natan. Passa a mão na água. Passa a mão na água. Passa a mão na água. Vamos baixar. Caralho. Não, que nada, a mãozinha fica certa, tira uma água. Se você abre a mão, o controle entende que você abriu a mão. Olha lá, ó. Você é chato, cara. Fala de falar. Você consegue ver que os outros vivos assomacem? Você consegue um perdão, mano. Perdão. Ou você arranca tudo conosco. Nossa. É muito legal, não é, Natan? Parece que a gente tá em outro mundo aí. É surreal. Olha os bichos. Esse jogo é irado, né, Alexandre? É muito legal. Ele é tipo um dinossauro, né? Só que os bichos são de metal, parece. Isso aí. Deixa eu ver aqui aqui. A sol da Plagão. É muito bonito o local também, assim. Olha pra trás, Natan. É muito legal. Nossa senhora, é tão grato. Deixa eu ter visto uma perfeição. Acabou, acabou. Vou dar uma olhada. É geroso de barra. Seguro? Você e Maraghi estão tão inocentes. Maraghi, que irado. Maraghi, não é do Maraghi. Faz um vídeo do seu celular pra me postar. Fica mais. Pega, paixão. Você, o seu. O que o Mr. Santos tá fazendo? Nossa. Meu som, gente. Tá indo na direção de som. Olha isso que legal, Natan. Vai pisar no barco. Vai pisar no barco. Vai dar merda. Por que? Você desligou o teu jogo? Eu não. Eu acho que desligou. Calma aí, Natan. Eu acho que é do jogo, meu irmão. Vai. Com preto. Desligou. Sem querer. A TV é o jogo. Vai, paixão. A TV agora ligou de novo. Mas tem que pôr de volta. A tonta. Acabei com sua onda. Mas o bicho ia pisar, eu acho, velho. Mano, mas é irado, hein, velho. Vai ter que começar do começo de novo? Só que agora eu tô cego. Como que para aqui pra poder... Deixa eu sentar, pra mim não me perder. Mano, esse negócio é muito massa. Vou ligar ali. Aham. Como que desliga aqui pra ligar de novo? Vibrou. Aham. Aí, voltou. Aí, Natan. Vai pedir pra você escanear, tá? E aí, galera. Ih! Tem que escanear de novo, né? É. Tá. Aquela parte do círculo que você fala. Ele vai pedir pra você fazer. Aí, olha pra todos os lados, Natan. Pra você jogar. No teto, pro chão, onde você tá. É, tá tipo fazendo uma barrinha azul e tudo. Isso. Pronto. Mas sentado ou em pé? É em pé, né, Alexandre? Não, mas... Ah, é só pra escanear, né? Isso. Nossa, mano, é muito irado. Você já jogou também, né, Nuno? Já, eu fiquei com uma tonta com isso. Eu amei esse daí que você vai fazer de novo. Não vou, velho. Você fica dentro de outro mundo. Então, nós só temos que levantar, cara. Levantar? Levantar pro chão. Tá. Ele vai mandar você escanear de novo. Pera aí. Olha pra frente. Fale, por favor. Isso. Novamente. Tá no chão? Aí. Suara, é preciso levantar. Você tem que olhar pra sala inteira, Natan. É. Não, ainda não. Agora a gente não tá mexendo ainda. Pera aí. Olha, eu fiz só a hora pra jogar. Sala, isso. Dicas para edição. Edição, continuar. Isso. O que que você tá comendo, Fred? Aí, ó. Não, agora tá certinho. Já tô no meio, já, parece. Isso aí. O que que é isso aqui? Pra gente, com o negócio de segurar aqui. É os controles. Isso, os controles. Só que ele ficou travadinho. Continuar ali onde você tá, avó? Continuar. Aí, ó. Não? É? Tá desligado aqui, eu acho. Tem que ligar, tem que ligar. Por isso que os controles tá, tipo, no alto. Foi. Aí, a gente fica agora, né? É, o daqui já tá funcionando. Aí, foi. Cara, que razão. O trem tava travado no meio, vem pra minha mão, velho. Aí, não, se você quiser centralizar, aí você sobe pra ter esse botão aqui, tá? Tá. Se você quiser centralizar. Não, pera aí. Se você quiser centralizar, como você fala? Se você tiver... Que posição que você tá? Isso mesmo. Não, eu acho que tá no meio certinho, é? Continua, de onde você tava, aí, ó. Moça, eu achei que ele ia pisar no pisorão. E moça, tá no meio bicho. Deixa eu ver se tá no mais pra eu não tomar susto. Não tomar susto. Que ela era assustei, eu que os bichos virarem atrás, eu falo sério. Maradinho, você tinha um macaque de metal aí, do nada. Se tivesse me esperando de forças, nunca teriam nos enviado pra tirar esse assassino maldito da prisão. Oi, você sou um prisioneiro, então? Ficou prisioneiro? O Eba olhou com a cara de preconceito, me falando que eu sou preso. O Eba olhou com a cara de coisa. O Eba olhou com a cara de coisa. O Eba olhou com a cara de coisa. Nossa, você tá assistindo. Ih, cadê uma arma? Troca de arma. Nossa, mais um carro. O outro vamos montar nesse daqui a pouco. O que que você tá fazendo? Mano, é me tirado, véi. Além de outro mundo. O que você jogou ali, maluco? Olha a flecha por lá dela. Despeçou. Fica quieto. Fica quieto. Eu tenho uma segunda, eu não sei o que vocês passaram. Sem dúvida. Não grave nem a vez que você deu uma máquina cabida, cabate. Só continue na esquerda. Tem muita coisa aqui agora. Tá com certeza. Esse jogo é muito massa. Agora tá falando que não vou, a gente vai pegar nas paradas. Acho que eu tô foco. O que você achou? É o vinho. Tá se achando ela, gente. Tá vendo aí? Vai daí, Maggie. Daqui a pouco, acho que ele é um bicho. É, dá uma bicuda aí. Você não vai ver, Bista. Não vou soltar, não. Só sou de verdade. O que não é difícil. Tem alguma coisa aqui embaixo. Olha isso. Olha, caralho. Vamos falar? Não. Que boideira. Agora vai botar um jacaré aí. Eu não vou morrer por um cara da pioca. Virou. Onde colocou, gente? Aqui no preto. Que boide. Bastardo. Ferro agora. Corre, menino. Você tem que sair daí. Como é que vai? É isso aí. Você tem que fazer agora. A escada na sua espelha. Pega a escada. Agora você tem que ir. Ah, tá. Caralho. Olha lá. Cuidado a mão do ventilador. Vai. Ah, tá. Ventilador. Entendi. É que tem que esticar. Não pegou. Aqui não aperta. Ah, tá. Entendi. É melhor desligar esse ventilador por enquanto. Como é que anda? Só andar? Chegou aí. Joga os botões, os anelódios pra frente. Ah, tá. Agora, se precisar, você pode esticar o braço. Joga pra frente e o outro olha pra um braço. Como é que peguei? Já tá te pegando, Lúcio? Vamos embora. Ah, entendi. Agora você pode levantar o braço. Eu desliguei o ventilador porque agora vai ter... Como é que pega mesmo? Só que não fica. Pega aqui primeiro. Pega aqui. Viu? Continua. Se pica daí, sobe. Dá um medo olhar pra baixo, Natan. O cara é mentirado, velho. Vai ter que subir o cipó agora, né, Natan? Aham. Vai ter que pegar o cipó. Vai ter que ver o que ele quer. Será que ele pega? Pega. Vai pegar aqui. Ei, cai. Soltei um. Quase que eu caí. Se soltar, ele cai, minha. Cai. Eu fiquei de tanto medo disso, que eu tenho medo de altura. Vai ter que cair agora, senhor. Vai ser a melhor opção, né? Ai, quase não deu. Desliguei o ventilador, né? Por quê? Boa. Ih, por que eu apertei, Alexandre? Peraí, continua. Fazer captura. Como que grava aqui, Pachão? Onde que é a pé? É só aperta o botão de cima vermelho que ela liga gravando, passando um segundinho. Ah, entendi. Tá gravando. Ah, peraí que agora eu maldei uma mira. Nossa senhora, eu tô errando peito demais. A mira é o que que aparece, Alexandre? Eu acho que o alvo marca como se ele tivesse... Ah, acho que eu maldei aqui agora. Tá vendo o alvo? Aí. Aê, menino. Aí eu nem vou te ver a nuca, eu tô olhando para a nuca, eu não vi nada. Só que eu tô vendo um... Aí, agora eu tenho que ir para onde, ó. Guarde o arco nas costas com o R2. Coloque a mão por cima do ombro direito ou esquerdo. Aperte o R2 para pegar o arco. Aê, menino. Ah, entendi. Agora você inverteu a mão, né? É, porque aqui tá ensinando a inverter. Aí faz aqui no caso. Aqui aparece. Opa. Errei. Ah, o arco fica colorido quando você tá mirado nele. Peraí, vou botar nas costas de novo. Peraí. Eu preferi assim, ó. Você tá botando? Eu ativo com a esquerda, mas eu sou direito. Peraí que eu tô pegando essa mira desse negócio, linda. Ah, tá. Ela brilha, Alexandre. Olha lá. Ela dá uma brilhada por estar no alto, entendeu? Guardou. Não dá. Eu acho que eu tenho que vir por aqui, ó. Meu Deus, esse trem é muito alto. Mãe, é muito irado esse jogo, assim, dessa parada. Segui a parte branca. Aham, olha o dele. É tipo deus da guerra, vai dando um sinalzinho branco e quênis. Mas a gente fica parecendo uns bobos. Pra quem tá olhando de fora, que não entende. Não, imagina o pessoal do condomínio. Esse aí é maluco. Olha pra baixo agora, olha pra baixo. Ai, meu Deus do céu. É terço, é altura. Caralho, cuzão. Não, é muito alto, mano. Eu cheguei a arrepiar. Eu tenho medo de altura, caralho. Sai daqui, ó. Que doido. Nossa, qual é esse conigui? Dá um medo, né? Peraí, ó. Gostaria de alterar. Aqui? Não, do lado. Isso. Tá vendo? Tá fazendo isso. Aí, centralizou. Tá no meio agora. Aí, tá falando. E o Harry, 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 o Harry. Nossa Senhora, mas... Yes. Yes. Ah, não, galera. Do lado, com óculos não. Esse mesmo? Ah, tá certo. Você tá com o VR. Isso aí. Volta lá. Peraí, como é que volta a bola? Volta com... Bolinha. Bolinha com os dois mesmo? Esse aqui? É... Isso, esse mesmo. Marcar sua mão dominante. Aí, peraí. Ah, vou definir ela pra jogar de novo. Aperta ela de novo. Bolinha. Bolinha? É. Vai segurar. Não tá aí não, né, Chão? Aperta de novo. Peraí. Você vai? Peraí. Deixa eu sair e voltar de novo. Peraí. Esse aí, esse jogo, ele é doido, ó. Heart Dance, que é do cavalo para o oeste. Eu jogava ele no PS3 também, no PS4. Era a resposta. Ei, ninguém, você tá aqui. Os dois, bate seu pé. Ele tá aqui. Você coloca aí seus óculos, ele fica doido. É, eles não sabem. Ah, é irado, mano. Você tá ali. Os cachorros, igual criança, quando tem visita, eles fingem que nem tá escutando a gente. É porque eles estão empolgados com a pessoa que tá diferente. É porque sabe que a gente não vai dar uns tapas nisso quando tiver gente perto de frente. É, eles são espertas. É igual criança, filho. Igualzinho. Fala que o bichinho pensa, né? Tem gente aí, né? Não, bichinho, a gente fala pra ele. As capatinho, como é que é? Coloca pro direita e esquerda. É, boa. É isso mesmo. Não, não. Vou explicar como é que é a arroa aí. Fred, saiba aí. Isso, atire. Boa. Carregar. É o que? Ih, soltei a arroa. Meu Deus do céu. Olha o bicho vindo. Pegue a arma. Como é que pega, Leixone? Ihuuu. Já era. Já era, ele trouxe a arma. Meu Deus do céu. Estou perdido. Sai, 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 sai. Sai, sai. Eu tenho que pegar a minha arma. Eu tenho que pegar a arma, Alexandre. Ih, já me comeram tudo. Já era. Te comeram tudo. Ah, ei. Ih, morreu o geral do nada. Pera aí. Cruz, credo. Eu acho que vai ter que ir com treinamento mesmo. A arma soltou, velho. É, isso daí. Não, mas colocou que tem experiência. O trem. Voltou, a arma tá de novo. Nossa, é... Tá pedindo pra ele ensinar como é que se descarrega. Pera aí, vamos apertar um botão pra ver, ó. Aí, ó. O daqui soltou a barra. Aí, você pega o... Sai daí, Fred. Ah, não, pega o... Cadê de ti? Carreguei. Fred, sai. Pô, pô, pô. Sai daí. É o cachorrinho temoso. Vem, mamãezinha, vem. É sempre que vai recarregar, né? Ai, você temoso, cara. Não, mas não tava lá ou não, velho. Vai, ele agora acabou. Ih, só caiu. Fica matando. Vai, vai, vai. Tem que treinar, Alexandre. É, uai. Você vai ver as funções, pô? Não. Tá, como é que o pé tu está? Tem uns botões de fia também, parece. Tem que ver, sabe que jogando é fácil, né? Não, tipo assim. Você tem que colocar aquele lá. Tá, tutorial. Start. Ó o bichinho feio ali, cruz credo. Mãe, é da hora, tá? Se você aprender nisso aqui, dá pra brincar legal. Vamos lá, tem que andar. Opa. Tô, tutorial. Pera aí, quase vou ter que segurizar. Aí. É pra você pegar o seu rádio. L2 ou R2 no rádio? Aonde o rádio? Porque tá em inglês, né? L2 ou R2? Pra você apertar. R2 você vai ativar, L2 você vai... Ah, não, entendi. Aqui, ele tá falando que um lado aperta com o outro, e o outro aperta com o outro. Beleza. Vamos andando. Vai trocar. Não, mas você não fez, não, porque a mensagem não saiu. R2 você tem que apertar pra ativar o rádio, Nathan. O rádio? Aperta o R. Mas eu não aperto, não. Eu acho que o rádio tá no seu peito. Segura pra ver. Aí, foi. L3, ó. O L é lá de cá, Alexandre, ou o R lá de cá? Não, o L é só na esquerda. Tá, então é aqui, L3, ó. Aperta o L3. Acho que tem que segurar. Sprint. Segura ele. Então, só aperta uma vez, pra ver. Apertei. Apertei. Só vibrou. Aperteu lá de cá, tá só vibrando. Será que tem que pegar, né, nesse aqui? Ah, é pra quando você pegar a sua arma. Ah, entendi. Então, peraí, vamos procurar ela. Para abrir o menu de compra, pressa o R3. Pressione. Abaixa aí pra você pegar. Eu acho que é R2. Olha, eu recarreguei a gente. Tem que saber o que pega nela. Não, tá pegando ela no chão, mas... Peraí. É o que foi? É o jeito, é o local que tem que apertar certinho. Ah, ele soltou de novo. Se chegar o zumbi, tá lenhado. Nossa, até pegar a arma pra cedo. Não, mas tem o botão certo pra pegar. Eu acho, Natan, que é o de dentro, tá? Qual? Você fala, esse aqui, ó? Isso. Peraí. Pega um. É ele mesmo, Alexandre? Isso aí. Você tem que segurar. Mas eu tô pegando ela só. Ah, tem que se ficar apertado, pô. É, uai. É pra segurar, senão ela vai cair da mão. Agora eu entendi. Entendi. Mas eu quero trocar de mão. Peraí. Silenciou? Não, mulher. É o silenciador. Tá, vamos lá. Vamos andar, então. O que vai aparecer aqui? Aí você entendeu, né? Um você anda, o outro você olha. Mas tem que atirar em quê? No que aparecer nos bichos. Daqui a pouco aparece um aí. Tem que recarregar também, né? Ah, é. Vamos recarregar ele, então. Peraí. Eu acho que é o mais fudido. Você tem que jogar o... Eu acho que é esse botão aqui. Aí. Só que ela tem bala, pô. Não, peraí. Tem que ficar mentindo. Isso aí. Ah, moleque. Que merda, compadre. Pode vir todo mundo dar o dólar. Vamos dar um tirinho aí pra ver de qual é. É, Alexandre, sai. É uma caixa, vou tirar da canha. Não, vamos ver. Acho que eu tenho que entrar aqui dentro, hein. Tá aí, ó. Foi. Foi, mas minha bala caiu. Ah, é o treinamento. Entendi. Vamos olhar, então. É offline, zumbi. Grava do celular que eu... Fazendo raiva no bichinho. Para com isso. Ele é muito estressadinho. É, galera. Acho que eu vou caçar rumo de casa agora, porque já é... Tá doido, que choro. Rapaziada, é o seguinte. Se tava bom, agora tá melhor ainda, parceiro. Por apenas 5 centavos no pacote promocional, você pode tá levando essa broz pra casa ou 15 mil reais no seu Pix. Além disso, tem mais 9 bilhetes premiados. 8 bilhetes valendo 500 reais e mais um valendo 1 mil. Corre pros stories, faz a fézinha de vocês que a moto vai completar o ganhador score, ó. Pega a visão de como que a brozinha tá bonita aqui. E aí E aí E aí Por apenas 5 setapos, que eu falei aí no vídeo, você tem a chance de ganhar essa Broiz ou R$15.000 no seu Pix. Galera, não é só a moto ou os R$15.000 no Pix, não. São mais 9 bilhetes premiados. Galera, vai no meu Instagram, lá eu explico melhor pra vocês como que funciona pra você participar, mas é muito simples também, só você clicar nesse card que tá aparecendo aqui ou no primeiro link na descrição desse vídeo, que lá vocês vão estar conseguindo participar, é muito, mas muito fácil, galera. Independente do seu estado e da sua cidade, você pode participar. Se você morar longe, é só você escolher o Pix, que é na hora o prêmio. Galera, o sorteio é feito pela Loteria Federal assim que a gente bater 100%. E aqui tá a nossa porcentagem, o nosso progresso dessa ação. Bateu 100%, a gente sorteia a Broiz. Galera, vamos participar aí pra vocês. E é isso. Esse vídeo ficou pesado, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri